Música Todos os anos, milhares de meninas da África e do Oriente Médio sofrem mutilação genital. Embora duramente criticada por organizações humanitárias, a prática resiste culturalmente em muitas comunidades. Nessa família somali, que emigrou para o Reino Unido 20 anos atrás, duas gerações de mulheres foram submetidas às mutilações. A avó Fátima e sua filha Lu passaram pelo ritual, mas a neta Samira, que nasceu em Londres, não. Fátima apresenta o tipo mais severo de mutilação genital. Ela conta que tinha sete anos e foi submetida ao procedimento junto com outras quatro meninas. Fátima diz que não poderia fugir sob pena de ser vítima de humilhação. Ainda assim, Fátima diz que submeteu sua filha Lu à mesma mutilação, pois acreditava que era a coisa certa a fazer, de acordo com a pregação do Islã. Já a estudante modelo Samira foi a única das três gerações da família a não ter seguido o mesmo caminho. A jovem, porém, pôde ver ao vivo a prática que marcou para sempre sua mãe e sua avó. Samira voltou à Somália a convite da BBC como parte de um documentário sobre mutilações femininas. Samira diz considerar errada a prática, especialmente com crianças, que, segundo ela, não têm a menor ideia do que está acontecendo. Esta clínica em Londres é uma das centenas que ajudam mulheres submetidas a mutilações genitais. A responsável pelo local classifica o procedimento como abuso infantil. Mas quem o pratica não o vê dessa forma. Comfort Momo diz que os pais consideram a mutilação um ato de amor com suas filhas, uma forma de prepará-las para a vida adulta, um rito de passagem ou até mesmo uma obrigação. Para ajudar as mulheres vítimas de mutilação, o governo britânico criou um serviço de atendimento por telefone. A promotoria, por sua vez, está tentando levar a julgamento alguns dos mutiladores. Parlamentares acreditam que os dados colhidos nos hospitais podem ajudar a acabar com o ritual. Para a parlamentar Jane Ellison, os hospitais têm de oferecer um atendimento especializado para as vítimas e garantir sua prevenção e proteção. Ativistas, no entanto, cobram uma solução mais dura para impedir que uma prática considerada arcaica perdure.